Primeiro ministro, Benjamin Netanyahu e sua esposa Sara conosco, Profima Bain. Momento histórico para a comunidade brasileira. Gostaria de convidar sua excelência, primeiro ministro do Estado de Israel, senhor Benjamin Netanyahu, para sua saudação. Obrigado. Tadá raba, thank you. We have decided, President Bolsonaro and I, to have here delegations for security, for defense, for agriculture, for water, and for the rest of industries. several delegations que vão estar aqui no próximo mês para que map out a full extent da cooperação com Israel. Esse é um partnership que é me... que é meant to happen. E vamos fazer isso muito rápido. Bolsonaro também disse assim, que eu vou colocar o Brasil para Jerusalém. Não é um problema de se, mas é um problema de quando. President Trump said the same thing, he moved the embassy and President Bolsonaro would move the embassy as well. He accepted my invitation to visit Israel in the coming months and he's going to do it, he said, by March. And I look forward to receiving him with the same spirit and the same brotherhood that he received me and that you are receiving us.